Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens de uma adoção tardia. Não é que exista desvantagens, mas existe algumas coisas que você não vai passar ou você vai abrir mão em uma adoção tardia, tá bom? Mas não é de maneira nenhuma querendo desmotivar alguém a fazer uma adoção tardia, pelo contrário. O foco do canal é motivar a adoção, é motivar a adoção tardia, mas também é passar o que realmente acontece, é passar a minha experiência, é passar o real pra vocês que por vezes o abrigo e as outras pessoas acabam maquiando. Hoje em dia todo mundo romantiza tudo, romantiza a maternidade, romantiza a adoção, romantiza tudo, tudo, né? E o foco do canal é ser mais sincera. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, é o nosso primeiro vídeo batendo mais de 5 mil inscritos. Muito obrigada a todo mundo por ter participado, por ter inscrito, compartilhado, comentado, muito obrigada de verdade. Não esqueça de dar o seu like e roda a vinheta. Eu vou começar com as desvantagens, como sempre eu listei, escrevi bonitinho aqui. E a primeira desvantagem é, você perderá a primeira infância. O que é essa primeira infância? A primeira vez que vai falar, a primeira vez que vai comer, a primeira vez que vai usar o banheiro, a primeira vez que vai andar. Coisas simples. Então essas coisas você vai perder, você que idealiza e que sonha em ver seu filho te chamando, né? Te chamando de mamãe não, porque vai rolar a primeira vez pra isso. Mas que quer ver o seu filho falar, a primeira palavrinha, o primeiro passinho, né? Esse tipo de coisa você perde. Na adoção tardia você perde a primeira infância da criança. Fica aí, vou pra esse lado. Você terá que lidar com a bagagem emocional. O que é isso? A criança quando ela vem maiorzinha da adoção, ela já passou por muita coisa. Ela já sofreu muita coisa. Então às vezes ela chega machucada, ela chega desconfiada, medrosa. Então você vai ter que lidar com isso, com as emoções dela. Diferente de um bebezinho. Uma criança mais velha já tem hábitos e costumes. Óbvio, ela é uma criança, então qualquer hábito e qualquer costume é totalmente mudável. A criança ainda tá em formação, o caráter ainda tá em formação. Mas sim, a criança às vezes ela chega falando palavrão, ela chega gostando de certos tipos de música, de certos tipos de vestimenta. Então ela já tem os seus hábitos, os seus costumes, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta. Mas aos pouquinhos você vai moldando e ensinando como se comportar, como falar, como se vestir. Mas ela já chega com hábitos e costumes. Ela já tem uma história. A criança mais velha, ela já chega com uma bagagem, ela já tem uma história, ela já tem vivências. E por vezes, na maioria das vezes, é uma vivência ruim. Então quando você adota uma criança mais velha, acontece várias vezes dela citar a família biológica, dela citar outra família adotiva, dela citar outras pessoas do abrigo, como tios, cuidadores do abrigo, pessoas que ela se efeiçoou no abrigo. E ela também conta algumas coisas. Ah, eu passei por isso, isso e isso. Aconteceu isso, isso e isso. Então ela já tem uma história e você vai ter que estar preparado para receber essa história. Não adianta a criança falar uma coisa e você fazer uma carona. Você vai ter que aprender a lidar com aquilo, você vai ter que tratar ela, ajudar ela a se libertar do passado, das histórias. Mas ela já chega com o passado e com uma história. Ela tem lembranças e saudades. É meio que a bagagem também, é meio que a história, mas é muito normal uma criança, quando você adota ela maiorzinha, ela sentir saudade do abrigo. Ela sentir saudade das amiguinhas do abrigo, dos amiguinhos da escola, ou dos irmãos que foram adotados separados, ou de alguns parentes, ou até mesmo da pessoa que fez maus tratos com ela. Mas ela sente saudade e ela vai citar momentos. Ai, eu passei por isso, aconteceu assim, lá fazia assado, lá era desse jeito, né? E se você não estiver preparado para lidar com tudo isso, isso pode te incomodar. Então pode ser uma desvantagem. Para mim, meus filhos vieram com muita bagagem, os três, com bagagens diferentes, história diferente, emocional diferente, ferida diferente. Mas isso para mim não foi uma desvantagem, não foi um problema. Eu consegui lidar bem com isso, foi difícil, mas a gente conseguiu resolver. Mas não foi uma desvantagem. Mas cada um sabe o seu limite, cada um sente de uma forma. Então pode ser sim uma desvantagem para algum casal aí que não queira ou não consiga lidar com isso. E isso aqui é uma coisa muito real. Eu estava assistindo alguns documentários esses dias e aí eu quis colocar o último tópico da desvantagem. É que a criança adotada mais velha, ela tem uma fantasia do que é uma família. Ou seja, ela saiu daquela família biológica em que ela sofria e ela vai para o abrigo. E no abrigo, as psicólogas, as psicopedagogas trabalham que o que? Que ela vai receber uma outra família, uma família melhor, uma família mais feliz, uma família que vai amar e vai cuidar. E óbvio, essa é a intenção. Só que o que ela vai ter de parâmetro disso? A televisão. Porque até então ela não viveu essa tal família que a psicóloga está falando. Então ela vai achar que é igual nas séries de TV, ela vai achar que é igual nas TV, nas novelas e nos filmes, que é tudo maravilhoso, tudo perfeito. Então a criança ela acha que ela vai chegar em casa e vai viver um sonho. Então, além de ela ter muitas expectativas, né, e ela vai falar, ah, mas eu queria fazer assim. E você fala, tá, mas a gente não faz assim aqui em casa porque, né, é uma realidade fantasiosa. Você vai ter dificuldades na hora que você falar não, na hora que você botar as regras, tudo mais, porque ela vai achar que é igual uma novela, que é igual um filme, né, que é tudo flores, tudo maravilhas. Então a criança ela tem essa perspectiva. Agora vamos falar sobre as vantagens. A primeira vantagem eu acho que é a mais fácil e a melhor, fora a óbvio que você vai ser mãe, você vai ter seu filho, seu sonho, mas é que a criança mais velha, ela lida melhor com o fato de ser adotada. Então assim, a criança ela já chega, ela sabe que ela é adotada. Quando você adota um bebezinho, uma hora ou outra você vai ter que contar, né, e aí ela pode não receber bem. Ela pode não te aceitar, viu nada, ela pode ficar rebelde, ela pode falar que quer saber da família biológica, que quer ir atrás da família biológica. Já uma criança mais velha não. Ela chega sabendo que ela é adotada, ela sabe porque ela foi inserida numa outra família, então você não sofre em ter que lidar com isso. Tipo, olha, você adotada. Não. Você só vai ter que construir um relacionamento. Mas isso também acontece com o bebezinho, né. Ela tem o mesmo desejo e a mesma ansiedade que você tem por uma família. Sabe esse mesmo desejo, essa mesma ansiedade que você tem? Ah, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, meu Deus. Ela também tem. E eu acredito que a expectativa dela ainda seja maior. Porque ela saiu dos maus tratos, da negligência, depois ela foi para um abrigo. Então ela quer para ontem uma família. Já a gente, a gente tem nossos familiares, a gente tem nosso companheiro, nosso avós, tio, tio. Ela não tem ninguém. Então ela já chega com esse desejo. As pessoas perguntam, será que vai me chamar de mãe? Será que vai me amar? Será que vai me aceitar? Gente, a criança ela chega sedenta por um pai, por uma mãe, por um irmão, por avós, por tios, por tudo. Pelo cachorro, por tudo. O mesmo desejo que você tem, eu acho que ela tem ali em dobro, em criar uma família. Ela quer muito. A criança ela deseja, ela pede, né? Deve em casa, até mesmo os meus filhos que choravam e pediam para a psicopedagoga, arranja uma família para mim, arranja uma mamãe, um papai. Então a gente tem esse mesmo desejo, esse mesmo sonho. E isso é maravilhoso, porque você vai receber esse amor logo de cara. Você terá muitas primeiras vezes inesperada. Lembra que eu falei ali na desvantagem? Você não vai ver o seu filho falar a primeira vez, você não vai ver dar o primeiro passinho. Mas você vai ter muitas primeiras vezes. Talvez a primeira vez que ela come alguma coisa. Porque para a gente é tão comum ir ao cinema, ir à lanchonete, ir à pizzaria, ir numa loja e comprar roux. E para a criança abrigada isso não existe. Então, quando você fala, vamos sair para comprar roupa? A criança fica, nossa, vou comprar roupa e vou poder escolher. Porque por vezes ela só usa roupa usada. Que chega até o abrigo. Então, você vai ter muitas primeiras vezes que você não espera ter. E você vai achar o máximo. Vai ser muito emocionante. Eu lembro que quando o Daniel e o Daniel chegam em casa, já estava tudo pronto. O quarto deles, tudo organizado. E já tinha algumas roupas, alguns sapatos, alguns brinquedos. E aí eles entraram e eles começaram a fuçar. Eu falei, olha, esse é o quarto de vocês. E aí eles abriram a porta e tal. E eles puxaram uma gaveta e tinha só meia e cueca. E eles falaram, nossa, uma gaveta só de meia e cueca. Porque por vezes eles andavam sem cueca. Por vezes era um pé de um, um pé de outro lá. Porque a criança que pega mais rápido é a criança que vai usar no abrigo. E eu fiquei tão emocionada com aquilo. Porque você não espera que uma criança vá dar valor a uma meia. Não é? Quantas vezes o nosso sobrinho, o filho de um amigo fala, pelo amor de Deus, não vai me dar meia nesse Natal. Não vai me dar roupa nesse aniversário. Eu busquei um brinquedo. Já a criança adotada, ela quer tudo. Ela nunca teve nada. Então você vai passar por algumas primeiras vezes inesperada. O meu filho não sabia andar de bicicleta. Tudo pra ele era novo. Agora com a minha filha é muito bacana. Porque ela não tinha comido muitas coisas. Então até coisa simples. Fala, filha, você já comeu tal coisa? Ela, não. E aí eu faço. E ela come. E às vezes ela torce a cara. E às vezes ela acha muito gostoso. E não quer parar de comer. E aí ela fica pedindo pra mim comprar aquilo todo dia. Todo dia, todo dia. E eu quero comer só aquilo. Mas existem sim muitas primeiras vezes. E você aprende também a valorizar aquilo que você sempre teve. E nunca deu importância quando você vê o seu filho tão feliz. Tão emocionado por ter aquilo a partir desse momento. Você não passará pela maternidade e pela adoção sozinha. Quando você adota uma criança mais velha ou um adolescente. Você tem uma pessoa que sabe exatamente como você está se sentindo. As frustrações, as inseguranças. Aquele climão esquisito. Tudo isso porque a criança está se sentindo também. Então você pode conversar. Eu converso com as minhas filhas. E aí como você está se sentindo? Você já está se sentindo em casa? Ai você já acha que eu sou sua mãe? E eles conversam. Eles te alogam. E é legal. Você tem uma pessoa que realmente sabe o que está acontecendo. Então você pode conversar com aquela pessoa de igual. Mesmo sendo uma criança. Mesmo sendo o seu filho. Você pode falar. O que você acha que não está dando certo? Isso para mim não está dando certo. O que você acha que pode melhorar? O que você acha que a gente tem que fazer? O que você quer fazer junto? E isso é muito gostoso. Você poder dividir isso com o seu filho. Isso cria segurança. Proximidade. É muitas coisas que você pode criar no relacionamento. Você ter nessa conversa de uma pessoa que entende o que você está passando. Óbvio que a cabecinha da criança é mais imatura. Mas ela tem os sentimentos dela. E os sentimentos dela é válido. Então é bacana você conversar com os seus filhos. Que está passando por isso também nos primeiros meses. E é mais fácil cuidar e criar uma criança mais velha. Você adota uma criança mais velha. Então tem que enfrentar as fraulas descartáveis. As gofadas. É muito mais fácil você se adaptar à rotina do dia a dia. Porque quando você adota um bebezinho. Se você não pretende ficar em casa. Você tem que dar um jeito. Ou de alguém cuidar. Ou de pôr na creche. Ou de você largar o seu emprego. Enfim. É uma mudança maior. Quando você adota uma criança mais velha. Ela vai ter o horário dela de escola. Onde você vai poder se resolver. Fazer as coisas. Cuidar da sua casa. Trabalhar. Enfim. Então assim é mais fácil a adaptação. Sabe? Da mudança dos horários. Do dinheiro. Do dinheiro do dia a dia. Com uma criança mais velha. É um pouquinho mais sossegada. Óbvio que também tem as suas dificuldades. Mas eu acho que é um pouquinho mais fácil do que um bebezinho. Eu acho que o bebê exige mais atenção. Não a atenção de você se preocupar com os sentimentos. Com o que está acontecendo. Mas a atenção. Você tem que ficar 24 horas que dando de um bebê. Um bebê é dependente 100% para você. Se você adota uma criança mais velha. Ela não vai te pedir para ir ao banheiro. Ela simplesmente vai. Então é mais fácil essas coisas. Coloquei uma aqui que vai ser engraçada. Você não vai lidar com as gestações. Muita gente vai falar. E eu alguns anos iria falar. Tipo. Ai mas eu queria gestar. Eu queria engravidar. E óbvio isso é maravilhoso. Mas a gente também sabe que é bem cansativo. Nosso corpo mudo. Nossos hormônios. Nosso sentimento. Né? Por vezes a gente depois da gravidez. A gente se olha e não se reconhece. Tudo né. Nem sempre é tão maravilhoso. Uma gravidez. Às vezes a gravidez é de risco. Então a gravidez pode assim ter o seu lado ali ruim. O seu lado mais difícil. Mais complicado. Não vou dizer negativo. Porque não é. Você está gerando uma criança. Mas tem as suas dificuldades também. Já com uma adoção. Independente se for menorzinha ou mais velha. Você não vai lidar com a gestação. Seu filho já vai chegar lá pronto. Mas sim. Você pega sem dor de parto. Sem cólica. Sem reclampo. Sem estria. Sem nada. No meu caso eu tenho. Mas não foi por causa do bebê. Não foi por causa dos filhos. Você ganhará um companheiro pra tudo. Quando você adota uma criança mais velha ou uma adolescente. Sabe aquele dia que ninguém quer fazer o que você quer? Tipo, você quer ir no shopping. Você quer ir no cinema. E ninguém quer. O seu filho vai com você. Você fala. Vamos lá com a mãe? Vamos. A criança sempre quer ir com você em qualquer lugar. Às vezes eu estou indo no mercado. Meus filhos querem tudo atrás. Às vezes eu nem quero que eles vão. Mas eles querem ir tudo atrás. Então você ganha um companheiro. Você ganha um companheiro pra assistir filme. Pra ir na livraria. Pra ir no shopping. Quando ninguém quer ir. Quando ninguém pode ir. Você tem uma pessoa que vai estar lá. Sempre ao seu lado. Disposta a passar tempo com você. Então isso é muito bom. Eu listei só essas vantagens e desvantagens. Não sei nem dizer se são desvantagens. Na verdade. Porque eu acho que independente. Se você vai adotar um bebê. Ou uma criança mais velha. Ou um adolescente. Em tudo haverá dificuldades. Ser mãe. Ser pai. Independência biológica ou adotiva. Não é fácil. Se você decidir realmente ser mãe e ser pai. Se você decidir colocar no mundo. E deixar Deus dará. Provavelmente vai ser muito fácil. Mas se você decidir prestar atenção em tudo. No que seu filho fala. Como veste. Como ele se comporta. O que ele tem visto. Como ele está na escola. Vai ser muito trabalhoso. Você vai ter muita dor de cabeça. Eu acho que a maternidade. Não é para metade das pessoas. Que são pais e mães. Porque isso é só um título. Se você não exercer. Vai ser só um título. Então é complicado. É muito difícil. Quando você adota uma criança. Tem muitas dificuldades. Quando você adota um bebê. Tem muitas dificuldades. Na adolescência. Eu e meus filhos ainda estão ali. Na faixa de 12 anos. Então eu não sei realmente. Mas eu acredito que lidar com o adolescente. É muito mais difícil. Independente se você adotou bebê. Pausa para o drama do Joey. Independente se você adotar pequenininho. Ou grande. Você vai ter suas dificuldades. Seus desafios. Criança dá trabalho. Criança estressa. Enche o saco. Mas criança é bênção. Dá muita felicidade. Muita alegria. Eu acho que eu não trocaria. Nenhum dos meus três filhos. Por uma gestação. Ou eu não abriria mão de ser mãe. Eu acho que seria muito mais fácil. Se fosse só eu e meu marido. Com certeza. Seria muito mais fácil. Sobraria muito mais tempo. Sobraria muito mais dinheiro. Mas não é a mesma coisa. É muito mais gratificante. Muito mais alegre. A minha vida e a minha casa. Tendo essas três tranqueirinhas. Que só perturba. Então o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Ah! Se vocês tem ideia para vídeo. Assunto que vocês querem falar. Deixa aqui embaixo. Porque é difícil gravar. Toda segunda-feira é um vídeo de adoção. Então fala aqui o que você quer saber. Que a gente vem e grava. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!